São as emoções da Toyota Cup da decisão do Mundial Interclubes. Temos imagens do estádio Olímpico de Tóquio, no Japão. Esse é o jogo. O River Plate igualmente atravessa um bom momento contra os times europeus. E depois a gente vai ver que até agora os sul-americanos contra os europeus na Toyota Cup nos 17. A marcação é do Gancedo. Bom ataque dos Juventus. Gancedo toca na bola e escanteio. Cobrando o dilívio. 36. Olha o desvio de cabeça. Está valendo o Del Piero. Gol! É do Juventus! Juventus! Del Piero! 1 a 0 para o Juventus! Del Piero! Batendo alto, fazendo o primeiro gol do Juventus. 36 no segundo tempo. Telmo Zanini. Olha, o River acho que deu a saída. Não, o Márcio mandou voltar. Eles tinham dado a saída com o time do Juventus comemorando. Uma desatenção da defesa. Olha lá. O goleiro, Bonano, fora do lance. Del Piero muito habilidoso. Deixou que ele domine dentro da pequena área. Dificilmente ele vai perder. Foi o que mais tentou até agora. Ganhando o escanteio. De novo o gol de Del Piero. Chutando.